Sr. Presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados resistentes ainda em plenário. Hoje, deputado Valdeck, o governo fez publicar no diário oficial um decreto com um plano de aplicação de 2,55 bilhões de reais oriundos da medida provisória editada pela Presidência da República de 2,9 bilhões. E este plano de aplicação, esses 2,54 bilhões de reais, estão literalmente, este plano de aplicação, está literalmente na área da segurança pública. Quer seja, na Secretaria de Segurança, na Santa Cabrini, na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Instituto de Segurança Pública, o ISP. Ora, este plano de aplicação, deputado Eleomar Coelho, era o plano de aplicação que nós queríamos saber naquela audiência pública que a Secretaria de Fazenda não veio e o profissional da Secretaria de Planejamento não sabia nada dizer. Entendo eu que seria bastante importante e respeitoso para o Parlamento Fluminense que este plano de aplicação, em vez de ter sido em decreto, porque são recursos suplementares não previstos em orçamento, devesse ser para o projeto de lei encaminhado a essa Casa. Ora, não foi simplesmente uma mudança no orçamento, nem um empréstimo previsto aprovado por essa Casa. Foram 2,9 bilhões a fundo perdido, que está entrando na fonte 00 Tesouro, para que se some a receita corrente líquida, para que, pelo menos até aproximadamente outubro, os poderes estejam, sob o ponto de vista da despesa de pessoal, dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Porque quando abriu o ano, para os poderes passarem na LRF, seria necessário uma receita corrente líquida na ordem de 52 bilhões. A previsão, antes dessa medida provisória, era fecharmos 2016 com uma receita corrente líquida de 45 bi, o que é botar todo mundo no vinagre. Mas com a entrada desses 2,9, que vão ser computados como receita corrente líquida, se dá um refresco temporal, passa para 48 bi. Ainda faltam 4 bilhões. Mas é impreciso dizer isso, porque, enquanto os poderes estiverem dentro dos limites percentuais de gastos de pessoal, dividido pela receita corrente líquida, não se pode demitir nenhum servidor público. Por isso estou fazendo esta referência. Porque como é que se calcula a receita corrente líquida? É sempre a soma dos últimos 12 meses. E o mês e o ano de 2015, nós tivemos uma entrada extraordinária de aproximadamente 7 bilhões de reais, oriundos do depósito judiciário. Como o ano não fechou, nós estamos ainda no mês 7, mas, evidentemente, estamos trazendo 5 meses ainda de 2015. Faça a sua observação, porque até o próprio Executivo não sabe bem o que fala. Se hoje você está dentro do preceito dos limites de gasto ainda, não há que se cogitar nenhuma demissão. Até porque as regras de demissão não vêm escritas nem em lei ordinária, nem em lei complementar, oriunda do Poder Executivo do Estado. Elas estão na Constituição da República e na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque são legislações para o Brasil inteiro e não para uma unidade específica da Federação. Então é importante aqui reforçar essa questão. que este crédito suplementar não chegasse a casa por um projeto de lei. Mas fiz questão de dizer que os recursos que vieram da União tiveram um montante de 2,9 bilhões e o crédito suplementar é de 2,54. Então aproximadamente estão faltando o plano de aplicação de 350 milhões. A diferença de 2,9 para 2,54. Onde possivelmente está isso? Não achei no DO. Mas, vindo para a Assembleia por volta de 8 e meia da manhã, ouvir no rádio do carro, salvo o melhor juízo na Band News, uma notícia que o governo do Estado tinha pago ao metrô, a obra do metrô, não ao metrô, paga a obra da linha 4, 350 milhões. por acaso é a diferença. Se pagou desse 2,9, teria que ter pago antes, não poderia ter pago antes de publicar o plano de aplicação. eu estou inferindo, mas é muita coincidência, o número é exatamente o mesmo. Aí também estou inferindo. Por que pagou ontem esses 350 milhões? Também posso inferir pela decisão do Tribunal de Contas do Estado de ter bloqueado 178 milhões. Acho que o número foi esse. Não, também estou trazendo isso à tona, porque se aqui é o Parlamento, aqui também tem que ser a casa da transparência. Tudo tem que ser dito, ou dito, ou publicado, para que todos nós possamos saber o que está acontecendo. Em vez de eu estar aqui fazendo especulações, eu podia estar falando, não, esses 350 milhões pagou, e eu imaginava que ia acontecer isso, mas não, isso foi transferido para a Secretaria de Saúde, naquele conceito largo, que a Secretaria de Saúde precisava, de imediato, como 400 milhões de reais, no conceito largo, que a segurança envolve também a saúde. No meu entendimento, eu não consigo ter um entendimento tão largo assim que a obra da linha 4 envolva a segurança. Mas a saúde, eu consigo afirmar. Esses temas são relevantes porque dizem respeito à questão mais essencial do governo do Estado. Os serviços primordiais e essenciais que o Estado pode prestar à população são, nessa trilogia, educação, saúde e segurança pública. Essas são as prioridades das prioridades, por isso, são serviços essenciais. Então, eu queria chamar a atenção sobre esse tema para que a gente possa, talvez, ao longo do dia de amanhã, termos respostas palpáveis sobre essas questões. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.